Nesse vídeo galera, eu vou passar a conta desse jeito, pra mim ficar desse jeito, preste atenção. Essa galera, é a parte 1, tá bom? Se vocês quiserem que eu consiga mais frutas míticas, deixa bastante like, meta pra esse vídeo de 100 likes, beleza? Então chegando a 100 likes, eu vou fazer a parte 2, beleza? De 24 horas em busca de frutas míticas. Então galera, vamos ver testar minha sorte também, como que está aqui. Esse daqui é meu segundo giro de hoje, vamos ver aqui. E... Nossa galera, faltando um corte, não acredito nisso, vai fazer o que? Nem tem armazenamento. Mas galera, deixa o likezão, se inscreve no canal se é novo, e fica até o final pra você ver todas as frutas que eu peguei. E bora pro vídeo! Então galera, estou aqui, né, pra ver o tanto de fruta mítica que eu consigo nenhum dia aqui no BroxFruit. Mas primeiro galera, eu tô no meu servidor aqui do meu Discord, mandei pro pessoal lá, galera, eu quero frutas míticas. Tentar pegar tanto de fruta mítica máxima que eu consegui, beleza? E mandei mensagem pra eles, entra no servidor privado que eu tenho no Discord aí, pra vocês irem lá e oferecerem as frutas pra mim. E vamos ver o que nós conseguimos, beleza? Aí já tá os inscritos aqui já, ó, tem aqui, ele me mandou uma mensagem no Discord, ó lá, falando ali galera. Ó, pirata só me encontrado lá, mano. Vamos ver se nós estamos com uma fruta ali com o pessoal. Vai ser um pouco difícil, o pessoal tudo tá de Buda também, né? Vamos ver, o pessoal aqui é muito, galera, ligeiro, mano. Nunca consigo pegar nada, galera, com o pessoal do Discord, cara. Ó, vamos ver aqui. Ó, todo mundo vai pra lá. Vou mandar aqui. Aceita os negócios aí, cara. Aceita aí o Zally aí. Beleza, vamos ver se nós conseguimos aqui, hein? Alguma coisa, galera. Ó, fragmento aí já conseguiu que eu matei um já, hein? Mais um ali. Tem outro aqui. Tem cara que não tá de aliado, hein? Tem cara que não tá de aliado, hein? Beleza. Vai sair daqui, doido. Tem que matar o tanque, galera. Matar o tanque pra gente ganhar fruta. Eu não vou... Aqui o tanque aqui. Não, não é o tanque, não. Esse é o tanque? Esse é o tanque? Ah, pegaram, galera. Pegaram a fruta já, mano. Não consegui, não. O pessoal aqui é muito ligeiro, cara. É muito, é muito ligeiro. Então bora lá, galera. Tentar pegar. Agora fazer as trades lá com o pessoal, beleza? Vamos ver qual fruta veio. É só responder ali. Ó, uma frutinha aqui, diamante. Ó, veio a Quake, mano, pra ele. Veio a Quake, mano. Muito bom, muito bom. Tá, galera. Agora vamos lá. Vou ver aqui o que eles vão oferecer. Vamos chegar num acordo, né? Pra ver o que eu consigo dar pra eles aqui também. Pra ajudar eles, eles me ajudarem nessa parte da mística. Depois eu vou no servidor público tentar também, se eu ver que ninguém mais tem aqui fruta. E vou ir buscando cada vez mais, galera. Então bora lá. Primeira coisa ao se fazer, galera, que eu esqueci aqui já, né? Vou mostrar pra vocês. É mostrar o tanto de fruta mística que eu tenho, né? Ó, tenho duas Leopard, duas Dragon, duas Spirit, uma Dominion, duas Venom, duas Shadow e uma Dog e uma Gravity. Beleza? Três Gravity, né? No caso. Meu objetivo aqui, galera, é tentar pegar o máximo possível de Dragon, mano. Dragon e Dominion. O que eu quero mais é essas duas. Leopard não quero tanto, não. Mas se tiver alguém querendo coisa que eu tenho, eu posso pegar a Leopard também, beleza? Então bora lá, galera. Bora lá. Aqui, eu vou mandar aqui. Eu quero Dragon ou Dominion. Alguém tem? Esse algum deles aqui tem? Ó, tem o Dominion. Vamos ver, ó. O que você quer na Dominion? Ó, tem Quilo Permanente? Vamos ver, galera. Se vocês quiserem Quilo Permanente, também dou. Não tem problema, não. A gente vai aqui, galera. Eu vou entrar em bom senso com eles aqui. E vou mostrar pra vocês. Vê, se não se mostrar a conversa, eu acho que vai ficar muito chato aqui, beleza? Vou entrar em bom senso. Aí eu volto pra vocês e falo, ah, ele aceitou esse daqui. Beleza. Bora, galera. Eu vim aqui com ele. Eu falei que ia dar um Giro permanente pra ele. Então vamos comprar Giro aqui. Cadê a Giro? Ver. Deixa eu ver. Deixa eu comprar aqui. Não, né? Comprar aqui, não. Não lembro. Giro o presente. Não, não tem que ser presente. Como que eu compro? Achei, galera. Aqui, ó. Esqueci desse detalhe. Tem que vir aqui em Store e Inventory. Ok? Vamos ver se vai dar certo. Se é isso mesmo. Vai pro meu inventário. Beleza, isso. Tá aí. Vou aqui com ele, então. Vou dar a Giro permanente, ó. Ele vai me dar a Dominion e a Gravidade. Já temos duas permanentes. Duas Míticas aqui, galera. Já foi uma aqui, já. É o esquema que eu tô fazendo, galera. Eu quero beneficiar vocês também. E também eu. Então, boa. Já foi uma primeira aqui. Já aumentou. Então temos quatro Gravity. E aqui uma Dominion. Beleza. O primeiro já foi, galera. Vamos lá, vamos lá. Bom, galera. Esse Cadillac vai dar a Gravity e vai dar qualquer coisa. Vamos ver se é qualquer coisa mesmo que ele quer, né? Deixa eu ver aqui uma fruta de um milhão que eu tenho. Dá a Love. Não, é. Já tem Love. Dá a Fênix. Pronto. Ele aceitou, galera. Mais uma Trade aqui. Tô seguindo mais uma Mítica, galera. Beleza. Mais uma Mítica. Agora eu tenho cinco Gravity. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos tentar pegar mais Frutas Míticas aqui. Agora eu tenho que tentar pegar uma Dragon, galera. A Dragon, mano. Pegar a Dragon porque ela tem Rework. Meu, vai valer muito a pena depois ela. Então vamos atrás da Dragon. Mais uma aqui, galera. Que eu quero dar a Shadow, né? Vamos ver se ele quer a porta. Dá uma porta, ok? Vamos ver se ele vai me ajudar no vídeo. Vamos ver se ele vai me ajudar no vídeo. Não tenho pra Trade. Ele quer a Blizzard, mas não tenho pra Trade a Blizzard. Tem a porta que eu... A porta eu tenho permanente. Dá pra eu trocar bastante. Boa! Mais uma, galera. Valeu. Mais uma Fruta aí. Mais uma Mítica. E a Shadow agora, né? Que é a Sombra. Beleza. Vamos pra mais, galera. Vamos mais. Vamos procurar mais, galera. Beleza, galera? Apareceu mais um aqui com a Domínio e a Gravidade. Eu vou dar pra ele uma Quilo Perman. Beleza? Eu vou aqui na loja. Vou comprar aquilo permanente. Pera aí. Opa. Cancelar. Presente. Story. Presente. Beleza. Comprei. Saí aqui. Vamos dar aquilo permanente pra ele, galera. E um salve pro Zorito também, mano. Cadê o Zorito? Tu fez a Trade antes comigo aí. E vambora, galera. Vambora. Mais dois aqui. Mais duas Míticas pra nós, galera. Mais duas Míticas, hein? Beleza. Mais duas Míticas aqui. Então, mais uma Gravidade e mais uma Domínio. É bom que a Domínio também vai ter Rework, galera. Então, quanto mais eu ter, mais vídeo depois dá pra gente fazer. Beleza? Valeu, maninho. Um salve aí pro Twin aqui, ó. Twin que mandou pra mim, galera. Tamo junto. É nóis. Bora lá, galera. Tenta fazer mais Trade aqui, ó. Tenho quatro Frutas Míticas. Vamos lá. Esse daqui tem quatro Frutas Míticas. Vamos ver já. O que você quer? Vamos ver se vale, galera. Ele quer... Tem uma pessoa aqui que quer umas coisas absurdas, mano. A Gravidade tá no máximo já. A minha Gravidade, eu acho que seis, né? Tá no máximo. Tenho seis. Depois eu vejo que eu compro mais espaço. Se chegar a pegar seis Dragon, eu compro mais espaço pra ele pegar pelo menos dez Dragon aí. Dez Domínio. Já tenho seis Gravidade. Tem uma Fruta Normal. Vamos ver se ele quer, galera. Ele quer falar. Tem Fruta Normal? Fala qual que você quer que eu vou tentando pôr aqui. A Spider. Tem uma Spider. Tenho sim. Cadê a Spider? Vamos lá, vamos lá. Cadê aparece Spider? Spider, 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 Spider. Magma. O que é a Magma? Magma não vai. Você já tem. Magma não tá indo. Ele já tem. A Buda? Posso não? Eita. Ah, agora sim. A Buda. Uma Magma. E uma Spider, ele quer. Cadê? Beleza, galera. Trade aqui, acho que vai ser boa. Vamos ver se vai dar. Não, ainda tem que colocar mais uma. Deixa eu ver... Colocar uma Fênix pra ele. Não, não já tem a Fênix. Uma Portal. Vamos lá, galera. Vamos lá. Lizard. A gente não tem o pra trade. Mas a gente não tem o pra trade, mano. De um milhão aqui. Tem que pôr a Quake, então, pra ele, mano. Cadê a Quake? Acho que a Quake eu tenho. Duas Quake? Não vai. Love? Também não vai. Poxa, não tem mais cara. Pôr de um milhão. Falei pra ele tirar a Venom, galera. Aí, vê se vai agora. Colocar a Portal pra ele. Tirar a Magma. Aí, agora vai. Valeu, maninho. Salve pro F4 aí, galera. Tamo junto, mano. Beleza, galera. Mais duas Contro. Então, a Venom não deu pra pegar. A dele, porque ele já tinha muita coisa. Então, já tenho cinco Contro, galera. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos pegar Dragon. Quero pegar Dragon, mano. Dragon. Bora, galera. Conseguir mais uma Trade aqui. Pelo menos é uma Venom. Eu vou dar pra ele. Ele falou pra mim que é uma Fênix. Eu tenho três Fênix. Dá pra me dar uma. Eu gosto de ficar com uma fruta de cada, galera. Por isso que eu não... Não... É... Se eu tiver com uma Fênix só, é difícil. Eu doar. Só se for uma Dragon, né? Eu pardio. Vou colocar aqui agora. Love? Não tem Love? Preciso de Love. Magma. Não tem Magma. Barreira. Foi. Beleza, galera. Então, mais uma Mítica aí na Trade. Eu não sabia, galera. Que só podia haver cinco Trades em oito horas. Então, eu tinha que esperar até agora. Tá tarde aqui. E eu tô fazendo as Trades pra amanhã cedo eu continuar fazendo. Então, mais uma aqui. Uma Venom. Eu tenho três Venom. Bora lá, galera. Eu quero busca de Dragon, galera. Dragon é o par de Doug, mano. Tá difícil de achar aqui o pessoal, hein? Que tenha. Mas bora que bora. Valeu, Alô. Tamo junto. Salve. Deixei o F4 de castigo. Vai ter que estar atrapalhando o vídeo. Mas então, vamos que vamos. Bora, galera. Tá aí, ó. Até mandei aqui. Tô gravando aqui. Tô no servidor. Tem uma nem que tem a Venom aqui. Ele falou que eu posso dar qualquer coisa que ele vai me ajudar. Então, beleza. Deixa eu ver se ele tem Ice. Ele tem Ice. Dá uma fruta boa pra ele também que eu tenho. Deixa eu ver. Luz. Tem luz. Magma. Tem Magma. Tem Quake. Ele tem tudo. Tem Love. Love. Só tem espaço pra uma fruta. Ele tem tudo, mano. Aí não vai dar. Tá escuro o Dark. Areia. Ice ele tem. Falcon. Fleming. Ele tem tudo, mano. Ele tem tudo a suta. Ai, mano. O que é que ele tem? Pior que eu só posso... Uma de cada, galera. Meu Deus. Cadê? Cadê? Cadê o Natsu? Galera, cadê? Pior, galera. Falei com ele pra colocar uma fruta na mão dele. Pra ele... Pra ele... Conseguir trocar comigo, galera. Aqui, galera. Deixa eu ir com o Natsu primeiro. Beleza, galera. Agora sim. Vou colocar aqui. Ele colocou uma borracha na mão. Aí eu vou colocar essa. Cadê a Love? Uma Love. Acho que já vai. Aí, beleza. Borracha Love. Pronto, galera. Mais uma fruta mítica aí. Nós conseguimos. Valeu, Natsu. Beleza, galera. Agora eu vou tentar falar com eles aqui pra ver se consigo mais alguma aqui. Beleza, galera. Mais uma aqui. Trade. Ele vai dar uma dragon. Finalmente conseguiu uma dragon, galera. Ele quer uma giro permanente, galera. Então, eu vou comprar aqui. Presente. Store. Comprar giro permanente. E dar pra ele, galera. Vamos pra seita. Sair. Colocar aqui. Vou pular pra cima. Beleza. Giro permanente. Ah, do corte permanente. Ah, giro não. Corte permanente. Beleza, galera? Então é isso aí. Vou aceitar aqui. E é isso, galera. Primeira dragon aqui nós conseguimos. Agora eu vou ficar com três dragons aí. Uma seis, galera. Que o meu estoque, o máximo é seis. Beleza? Salve, maninho. E valeu. Beleza, galera. Mais um aqui. Agora temos três dragons, galera. Eu quero pegar seis dragons. Leopard tá muito difícil de achar mesmo, galera. Se eu conseguir alguém com leopard, dragon, mais duas frutas místicas, eu posso dar até uma game pass aí. Bem melhor. Beleza? Então, bora lá, galera. Vamos que vamos. Bora, galera. Aqui mais um inscrito aqui, meu. Mas esse aqui vai me ajudar bastante. Então, eu vou ajudar ele também, galera. Ele falou que ele quer um espaço aqui, ó. Um espaço no baú. Então, vou comprar aqui no inventário. Presente. E aqui vai um espaço no baú pra ele, galera. Beleza? Ele vai me dar essas frutas aqui. Beleza, galera. Vai dar essas frutas aqui. Então, eu vou pegar. É aqui, ó. Um espaço no baú, que é o storage que ele falou. Tem que dar alguma fruta pra ele. Deixa eu ver que fruta eu vou dar aqui. Será que tem um espaço pra Buda? Não. Magma. Vê se agora vai, galera. Precisa dar o valor. Vou colocar aqui. Quilo permanente. Eu tinha uma quilo permanente aqui, mas também não tá indo. Tem que dar o valor. Coloca uma string. Pronto, galera. Agora foi. Coloquei aqui a Quake, uma Love e uma Ice pra ele. E dei presente aí. Também um storage pra ele. Beleza? Valeu, maninho. Valeu, maninho. Tamo junto, galera. Agora tamo com 4 Dragons, 3 Spirit, 5 Control, 2 Leopard, 5 Venom, 4 Shadow, 2 Buda, 2 Doug e 6 Gravity, galera. Meu, eu tenho mais ainda hoje, galera. Pra fazer mais duas trades aí. Se eu conseguir, só depois de 8 horas eu conseguir fazer de novo. Aí vai dar completar um dia. Vamos ver se eu vou conseguir, beleza? Mais frutas míticas aí em 24 horas, galera. Vamos que vamos.